E saímos agora da Igreja Aparecida. Vai aí. Foi meu filho um prazer, viu? A gente se vê aí, viu, cara? Valeu. Valeu. Saímos aí, tava conversando aqui com um amigo caminhoneiro aqui, que é de Apucarana, no Paraná, que foi ao Rio de Janeiro, que agora vai pra São Paulo. Olha aí o frio aí, ó. Olha o nevoeiro aí do frio, tá fazendo frio, viu? É impossível andar aqui sem luva. Não dá pra andar sem luva. Congela logo a mão. Tudo tranquilo? Assisti a missa agora do Padre Coutinho. É, é o Padre Coutinho. Agora vamos tomar café. Tomar café. E vamos fazer... Ir pra Campos do Jordão agora de manhã, mas eu só vou amanhã. Aqui é a Avenida Central, os hotéis. Deus seja bem-vindo, Romeiro, que acolhe o Romeiro ali, onde tem uns restaurantes, cafés, lojas, tudo mais. Aqui tá me mandando assim, ó. De luva. Não aguenta não, né? Meu dia esquenta um pouco, poucos graus. Imagino como é que tá lá pro sul, viu, rapaz? E é isso aí. Depois a gente volta a qualquer momento aí. Valeu, um abraço grande. Tchau. Indico aí o Hotel do Papa, quando vocês vinham aí pra Aparecida. Que é o hotel mais próximo. Ó, porque aqui tudo é hotel, ó. Próximo, né? Imperador e outros hotéis aí. Mas não tem a entrada... Não tem como você entrar aqui, ó. Tem que ser no portão principal. E o portão principal é de frente pro Hotel do Papa. Vantagem. Quer almoçar... Sai do hotel é 10 metros só. Só atravessa a rua. A largura de uma rua só. E vai almoçar. Vai tomar café agora lá. Entendeu? Perto de tudo. Ah, os carros mais velhos aí, ó. Celta. Coça. Coça não, é um Fiesta. Os carrinhos mais velhos também viajam, pessoal. Ali outro. O pessoal fica comprando aí... Carro novo aí. Fica só andando dentro da cidade. Naquela rotina. Repetitiva, né? Tem que pegar o carro e viajar, rapaz. Viajar pra estrada aí. Entendeu? É isso aí. Depois a gente volta aí. Putar a luva na mão que não dá pra aguentar não. Sem luva. Valeu. Tchau. Tchau.